E aí meus queridos players, Zeke de novo na área e esse é o quadro Replay do Play, onde eu sempre faço um Remember nostálgico junto com uma análise bem sólida e completa de jogos do Playstation 1. Se você é novo aqui no canal, curte filmes clássicos, Playstation 1, Action Figures e a saga Metal Gear Solid, já clica nesse botãozinho bonito aqui pra se inscrever e acompanhar as novidades. E o jogo que eu trago hoje é o Obscuro Countdown Vampires. Então, let's rocker! Mais uma vez, eu vou falar de um jogo que passou desapercebido por muita gente, mas que também tem o seu valor. Countdown Vampires é um jogo de survival horror em terceira pessoa, lançado para o Playstation no ano 2000, em conjunto pelas produtoras K2LLC e Bandai, aquela mesma dos jogos do Dragon Ball. O jogo se passa em um cassino chamado Plata Lusa, em meio a uma grande festa de abertura para a Desert Moon, que é um novo cassino hotel com tema de horror. Aqui somos colocados na pele do detetive de homicídios, Kate J. Snyder, que na ocasião está trabalhando como segurança VIP. Porém, todo lugar se torna de repente um pesadelo, quando no auge das festividades ocorre um incêndio. Sprinklers de emergência são ativados para apagar o fogo, porém eles molem muitas pessoas com um misterioso líquido preto, que de repente transforma todos em vampiros sedentos por sangue. Até aí ainda tem pessoas achando que tudo faz parte do show, mas então os vampiros começam uma verdadeira carnificina e a ficha de todo mundo cai. O caos então é instaurado. Com uma medida cautelar, o cassino é automaticamente selado e Kif deve encontrar uma forma de sair de lá e também tentar salvar o maior número de pessoas possível. O jogo traz uma introdução em CG muito realista e bem feita para a época do jogo, inclusive utilizando motion capture, algo que começou no final dos anos 90 e ainda era pioneiro no ano 2000. A intro tem quase 5 minutos de animação com algumas referências a filme de terror, como por exemplo um barman com a máscara do Jason. Além de takes rápidos bem sexistas, como o da personagem Myra Suisse em um momento forçado de Kif, tirando sobretudo e mostrando seu físico tanquinho. E sim, ele fica sem camisa o jogo todo. Mas agora vem a polêmica, pois a mecânica de Countdown of Empires é a mesma, extremamente igual a de Resident Evil, mais especificamente Resident Evil 3 Nemesis. Mas é claro que o jogo não se trata apenas de uma cópia, existem diferenças adicionais. Como por exemplo, você ter de comprar seus itens de energia em mapas, além de poder tentar a sorte para aumentar sua grana em várias máquinas caça-níqueis espalhadas pelo cassino. Você anda, corre, atira e ainda pode usar uma luva especial para sentar a porrada nos inimigos. Você tem também uma arma inicial tranquilizante e pode optar por derrubar os inimigos, depois purificá-los com um líquido branco. Isso influencia no seu ranking final no jogo, pois dessa forma você não mata os inimigos, mas sim os salva. Os inimigos variam bastante, os vampiros, que mais parecem com zumbis, são bem variados e existem vários NPCs diferentes. E ainda temos monstros parecidos com insetos, morcegos e os clássicos lobisomens. Alguns inimigos são lentos e podem ser desviados, mas a grande maioria é bem esperta e rápida. O sistema de saúde tem exatamente o mesmo molde de Resident Evil. Tudo é observado em um menu pausável, sua condição de saúde, itens, arquivos e mapas. Existe até uma sala segura que pode ser encontrada a volta e meia no jogo. Lá você pode salvar seu progresso, coletar alguns itens e caso seu inventário esteja cheio, pode deixar suas tralhas em uma espécie de máquina. Nessa mesma máquina você pode acessar seu e-mail esporadicamente para encontrar novas pistas e progredir no jogo. Os itens do jogo são encontrados em caixas espalhados pelo cenário ou por vezes em cofres com uma simples combinação. Maior parte da jornada de Keith se passa no Cassino Hotel, mas não se engane, pois ele é enorme e você perde horas explorando todo o ambiente. Inclusive existe uma área do jogo chamada Evil House, que traz áreas que te fazem pensar que está na mesma mansão de Resident Evil 1. Já em termos de puzzles ou quebra-cabeças, o jogo é bem satisfatório. Alguns são complicadinhos de se entender e se você não gostar muito de pensar, vai ficar travado várias vezes. O tempo médio de jogatina de Countdown Vampires é de aproximadamente 23 horas. E realmente ele é um jogo bem longo e que te prende bastante, contando até mesmo com o final secreto. A minha humilde avaliação para o jogo é... Os gráficos dos personagens são muito bem feitos, já o do cenário não é tão bacana como os outros survival horrors da geração Playstation. Mas vale uma nota 7. A trilha sonora é meia boca, às vezes funciona muito bem, outras deixa a desejar, mas te passa o clímax clássico de um survival horror de verdade. Nota 6. A jogabilidade é copiada totalmente de Resident Evil 3, mas por vezes não flui tão bem, enroscando por pontos no cenário. De qualquer modo, é muito funcional e satisfatória. Vale um 9 aí sem dúvidas. A dificuldade de Countdown Vampires é alta, principalmente no nível normal. Os quebra-cabeças são bem desafiadores e a sobrevivência depende de ser esperto e saber o momento exato de quando usar itens de recuperação. Nota 8. Minha média geral fica em 7,5. E para complementar, a nota do Game Facts para o jogo é de 3,2 de 5 e do Game Spot de 5,8 de 10. Mas algumas curiosidades sobre esse jogo são... A tatuagem tribal de Snyder é uma possível referência ou homenagem ao personagem Seth Gekko do filme Um Drink no Inferno, de 1996. Personagem aí interpretado por George Clooney. Na época do lançamento, a game Vortex deu uma nota 100 para o jogo. E complementaram com a seguinte frase... Ok, já vimos isso descrito como uma cópia de Resident Evil. Mas quem gasta um tempo de verdade com Countdown Vampires vai perceber que há um jogo com muitos elementos originais aqui. Como eu citei várias vezes no vídeo, Countdown Vampires é uma cópia de Resident Evil. E isso não se pode negar de maneira nenhuma. A jogabilidade, gráficos, menu, sistema de tiro... Até mesmo a forma que o personagem morre lembra Resident Evil. E faleceu. Mas pra você fã dos primeiros jogos de Resident Evil ou clássicos como Alone in the Dark, eu recomendo muito Countdown Vampires. Ele tem sua glória e também é um jogo bem longo e caprichado. Inclusive, era dividido em dois discos. Talvez as baixas notas e a baixa popularidade do jogo se deva a maioria, que o julgou como uma simples cópia, sem sequer se aprofundar um pouco no gameplay. Mas falando em cópia, olha só que interessante. Em 2002, a Capcom lançou exclusivamente para o Nintendo GameCube Resident Evil 0. E olha só o visual do personagem Billy Cohen. Eu não vou entrar no mérito de dizer se eles copiaram ou não a aparência de Keith Snyder. Mas devido a tudo que Countdown Vampires usou de Resident Evil, nada mais justo que um personagem copiado. Vai ver, os criadores de Countdown ficaram até felizes por isso. Inclusive, a produtora Cachu LLC foi comprada pela Capcom em 2008. Enfim, fica aí pra você, fã de bons jogos, a minha recomendação de hoje. Se curtiu, clique em gostei aqui embaixo. Comenta aí se você já conhecia esse jogo, se jogar agora. Volta depois e comenta o que achou. E é claro, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Pra você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. E muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep on rockin'! I'm too sexy for my love, too sexy for my love. Love's going to leave. Aplausos 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 Obrigado.